Fala galera, eu sou o Tico Faletrio, dessa vez para hoje pra vocês, muito divertido de nova aventura, esta série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje eu estou aqui finalmente com o meu amigo Gui, oi Gui! Oi! O Gui, onde você estava no último episódio, Gui? Eu fui fazer isso aqui, ó, vem cá, olha só. Calma, 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 a gente foi... Depende de mostrar, tá muito longe, peraí. Ai, tá bom então, Gui. Olha só, hoje, Gui, a gente vai virar o Anderson Silva, a gente vai virar um computador de boxe, Gui. Então vai, vai! Eu vou quebrar você, Gui, eu vou quebrar você! Não, não, calma, calma, calma. Não, não dá pra quebrar não no seu vidro. É verdade. Ô, Gui, calma, calma, agora que eu pensei, Gui, você tá mais bonito? É impressão minha. Ah, cagão! Ah, o Gui tá com uma máscara, por que você tá com essa máscara, Gui? Porque tá perto de chegar no Halloween. Ah, e aí essa máscara é comemoração? É, tem que ser festividade. Aí quando tiver o Natal, eu vou ter mais toque de Natal, entendeu? Eu acho que só precisa esconder o outro lado aqui que aí fica bonito. Ai, para, para! Ai, você me matou, Gui. Ô, gente, olha só, eu queria mostrar uma coisa que a gente conseguiu no último episódio, Gui, só que eu esqueci de falar com o pessoal. Sabe o que que é? Pera aí, como assim, a gente? Quem tava aqui? Então, é, 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 o Dengoso tava aqui. Não, calma, Gui! Quem deixou? Quem deixou? Eu não deixei, não! Não, você tá me traindo, tá me traindo, acredito. Não, não, vambora, tchau. Vambora, eu vou subir para sempre. Ô, Gui, e se eu te falasse que eu dei um dinossauro para ele? Agora é meu, cadê? Agora é meu. Ali tá aqui, ó. Cadê? É esse aqui? É esse aqui mesmo. Oi! Quem tem nome? Então, ele não tem nome ainda, se você quiser dar o nome pra ele. Não, vão pedindo comentários, porque agora é meu. Mas que dinossauro, hein, que esse? Então, Gui, ele tá no tamanho maior que ele pode ficar, ele é assim mesmo. Ah, é do Dengoso. Pode ficar, Dengoso, muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Olha só, Gui, a gente tem esse coração aqui que a gente conseguiu, que no caso ele aumenta a nossa vida, Gui. Saca só, eu tô com dois corações, tipo, eu tô com uma barra de vida, e dois corações. Agora eu vou clicar. Pum! Fiquei com três corações, Gui. Meu Deus do céu. Eu quero. Cadê? Então, acabou, Gui. Eu já usei já. Ai, calma! O próximo que eu... O próximo... Você vai ficar igual eu. Pronto. Ah, eu tô... O que eu tô agora, eu tô que nem você. Ô, Gui, olha só, no último episódio, eu e o Dengoso, a gente fez uma, tipo, mega mineração, e aí ele fez essa fornada automática, tá ligado? E aqui embaixo tem todos os minérios que você conseguiu, Gui. Saca só, vem cá. Não, pera aí, eu tô com o que eu posso passar. Ah, Gui, isso aí não assa, não, Gui. Tá assa a cigarra. Ah, o que que tá virando? Tá tudo bem. Ô, Gui, olha só aqui embaixo, olha só. Saca só quanto minério eu e o Dengoso, a gente fizer. Você roubou tudo, Gui. Tchau! Não, Gui. Ô, Gui, você é muito bobo, Gui. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu queria até mostrar a nossa mineração. Mas antes, vamos fazer logo o que a gente veio fazer hoje, Gui. A gente veio fazer as luvas. Tá, primeiramente, vamos escrever luva aqui, que eu não lembro como é que se... Como é que se escreve luva, Gui? Você lembra? Luva. É U, V, L, A, L, O. Ah, não. É luva mesmo. Você deve escrever luva que acha. Beleza, a gente tem essas luvas aqui que a gente pode fazer. Só que a gente pode fazer até essa daqui, se eu não me engano, até de diamante. Porque a gente não tem esses minérios aqui. Calma. O minério que a gente precisa pra fazer é joia da... Joia de Zanitta. Aquela cantora lá, Anitta? Será que é isso mesmo? Meu Deus do céu. A gente não tem o minério da Anitta, não, aqui, Gui. Então, a gente pode fazer até... Peraí, não, não, não. Peraí, ó. Ó, 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 ó. Já sei, ó. Prepara que agora é hora do minério da Zanitta. Que nada, Gui. Agora a Anitta, agora a Anitta, ela virou cantora gringa. Agora ela canta uma música em inglês, entendeu? Ah, o grego. É, o gringo. Oh, é... Inclusive, olha só. Vamos pegar aqui o diamante. Vamos pegar, fazer a de ouro também. O duro que eu não... Ô, Gui. Ah, não. Tem ouro aqui, beleza. É, rapaz. Agora é ricão agora. Agora a gente tá podendo, Gui. E a de couro. Cadê o camaro? Como assim? Não, tá aí. Tá ricão, não tem teu camaro amarelo. Ah, a gente pode falar assim. Agora o que ficou doce igual caramelo. Tá tirando onda de camaro amarelo. Não, 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 não. Tá enrolou aí agora. Não está doce, 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 doce. Tá vendo? Ah, é verdade. Doçuras ou travessuras, né? Tipo assim, no meu caso, eu vou sair pedindo batata nas casas. Falar assim, ó. Batata ou travessura? Aí eu vou lá, dou uma barrigada na casa, sem treme tudo na casa. Vai quebrar a casa do menino, não pode. Não, mas é essa a intenção. Olha só aqui, toma aqui. Eu fiz as três luvas aqui pra você. Vamos testar essas três luvas primeiramente. Olha só. Ah, agora... Não, 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 não. Sabe por quê? Como assim? Porque agora vai ser a surpresa. Vem cá. Surpresa? Vem cá. Tudo bem, tudo bem. Aqui, ó. Então... Tá, 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 tá. Tchau! Você vai na minha... Tchau! Eu acho que eu não tenho... Eu vou pela sua, Gui. Eu acho que eu tô sem carrinho aqui, meu irmão. Acho que não se trocou. É, é, é. Eu tô descendo aqui. Ai, 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 ai. Ô, eu tenho... Cheguei. Ô, eu tenho um arco-íris aqui, rapaz. Eu tô chegando, tô chegando aqui, tô chegando. Tá subindo, tá subindo. Beleza. Ai, tá. Aí, bateu o carrinho aqui. Beleza aqui. Opa! O que foi? Cheguei. Agora tá aqui, ó. Você tá preparado? Tô preparado. Tem que passar a luva na mão. Ficar a luva na mão. Ficar a luva na mão, vai. Qual que você vai ficar? Qual que você vai ficar? Deixa eu ver. Eu vou ficar com essa aqui. Eu vou ficar com a prateada por enquanto. Depois de ter essa de diamante, vai. Coloquei a minha, coloquei a minha. Ó a minha mão aqui, ó, rapaz. Olha aqui. Pô. Você viu? E dá mais dano, sabia? Tipo, de verdade mesmo. Aqui, ó. Dá um tapa. Ah, a de ouro não é tão boa assim, mas a de fiel dá três, ó. Dá um e meio de... Vem cá, Lito. Vem cá, Lito. Vem cá. Olha só. Vem cá. Tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que é isso aqui? Isso aqui? Vai chamar o presidente pra vir aqui? O que é isso? Não, 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 não. De um lado, Gui. Agora é UFC. Vai, vai. E do outro lado, Nitro. Eu vou ser o precisador. Vai, 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 vai. Finge que eu tô aqui, vai. Como é que vai ficar que eu tô aqui? Não sei. Fica lá no canto de lá. Tá, tá bom. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai. De um lado, pesando 30... Não. Pesando 100 quilos, Gui. Peso. Ele é o peso tonelada. Agora, do outro lado, pesando quantos quilos, Gui? Quantos quilos eu tô pesando? 10 mil. Pesando 10 toneladas, Gui. Não, pesando 10 toneladas, Nitro. Agora, eu calmo. Pera aí, eu tô 100%. A única coisa que eu nunca entendi é o que ele fala lá depois, quando ele começa a luta? Fight. Será que ele fala... Ele fala... It's Fight. Ah, eu acho que é isso mesmo. It's Fight. É meu soco leidário. Tô, 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 tô. Ai, não. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não vai, não. Ah, calma. Agora que eu percebi, a gente tá pacífico, Gui. Por isso que a gente não tá me morrendo. Vamos, vai. Agora vai. Ah, é? Aí, eu... Dá dor se tapa em mim, dá dor se tapa em mim. Eu vou deixar agora. Ah, eu acho que a minha luva é melhor. Pou, pou, pou. Não é não. Pou, pou. Não é não. Ai. Não é a luva, é o lutador. Lua, pai. É o lutador. Yes, fight. Pum, pum, pum. Ai. Pum, 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 pum. Tito, olha a batata lá. Vai lá pegar. Batata? Como assim batata? Ai. Ai, ai. Você me enganou aqui. Ai, filho da mãe. Ai, maldito. Não, não. Ai. Calma, aqui tem Morph. Eu não sabia. Calma, essa daí eu não lembrava não. Pera. Ah, eu perdi a luta. Que é a round 2. Round 2. Round 2. Eu me transformei numa coisa horrível. Eu tô horrível. Que coisa linda. Tem um menino lindo ali. Me dá o trografo. 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 Pera, 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 pera. Ai, ai, quase explodiu. Oi. Tem um lobo aqui. Oi, lobo homem. Cuidado. Ai, ela me mordeu, Gui. Não, mas você vai virar um solo. Cuidado. Gui, eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo um lobo homem. Ai, calma. Será que... Deixa eu ver. Será que eu vou virar? Você virou menina. Não, eu virei... Você virou um... Eu virei. Oh, 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 pai. Oh, deixa eu ver o que... Olha que eu posso virar, Gui. Que negócio? Agora eu sou um androide. Eu sou um androide. Muito obrigado. Ai, me mataram. Você que matou, Gui? Agora eu também posso virar androide. Ah, filha da mãe. O Gui roubou meu morf. Deixa eu ver. Eu vou virar... Vou virar bonito mesmo. O bonito é bonitão. Oh, Gui, vamos usar agora a luva de diamante. Pera aí. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui no lado de negócio. Calma. Hum, é esse aqui. Pronto. Vou colocar aqui agora a minha luva de diamante. Oh, louco. A luva de diamante combinou muito mais comigo, Gui. Cadê você, Gui? Então, você tem que fazer o seguinte, Gui. Tá vendo? Aqui, ali em cima da... Tem uma mochila. Tem o anel. E tem uma moedinha. Não tem ali em cima? No seu inventário? Ah, tá. Vai no anelzinho. E aí você troca aquela sua luva ali por essa... Ela ali. Entendeu? Ou, inclusive... Essa luva aqui, ela é do Laeder, tá ligado? É tipo, do céu. Onde a gente podia ir lá no céu visitar, ver o que tem por lá, Gui. Eu queria ver. Eu fui no anel, mas não tem. Tem sim ali, ó, Gui. Ali é acessórios ali em cima, tá vendo? Ó, eu fui aqui. Tem o anelzinho aqui do meu lado. Bubbles. Não, não é bubbles, Gui. Ai, meu Deus do céu. Não é bubbles. Tá vendo ali em cima? Ali em cima tem escrito backpack ali, tá ligado? Não, não é, não é. Eu não sei, Gui. Eu acho que você... Eu acho que ele é a luva. Eu vou continuar com a minha mesmo, tô ligando. Tô nem aí. A minha é muito boa. Eu ganhei. Eu tô percebendo que... Ah, não. Você perdeu, Gui. Tô percebendo que tem muito mal por aqui. Pera, deixa eu botar normal de volta. Caramba, eu boto normal, a gente spawna muito bicho já, Gui? Ô, pelo amor de Deus. Ô, Gui, vem cá. Olha só, primeiramente... Tem um cara ali aqui. Não, não, não. Eu vou bater ele com a luva. Não, vai juntar. Não, vou juntar. Vou juntar, velho. Vai. Ai. Eu saio. Ai, ai, não, não. Não, Creep. Creep. Duas bruxas. Duas bruxas, Gui. Ai. Calma, 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 Gui. Calma. Você tá com o poder da luva. Ai. Poder da luva. Ai. Vou matar aquela bruxa, Gui. Pera, pera, pera. Pum, 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 pum. Você tá com ela pra longe, Gui? Calma, eu vou lá pra entrar lá. Com a minha luva. Ah, lá. Vai, vai. Toma, toma, toma. Ah, ataque lendário. Ó, toma. Que? Atrás de você. Tem. Ai, ai, ai. Creep, 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 creep. Matei, rapaz. Ó, a bruxa imortífera. Pronto. Vai com a espada. Ah, tem que ser caldo. Ok, eu não sei se você sabe, mas a gente fez essa luva aqui porque daqui a um tempo a gente vai ter que ir lá enfrentar o supremo e poderoso The King, né? E aí, se por acaso a gente virar herói e a gente usar essa luva aqui, o poder do herói sabe que vai multiplicar, não vai? Entendi. Ih, mas a espada é melhor, não? Então, mas se a gente tiver, acho que com a espada, eu acho que dá mais dano com tudo, eu acho, esse pá. Olha isso. Ai. Você viu o dano que deu a minha espada? E ela tem set de ataque. Olha. Que legal, gostei. Eu quero uma luva de diamante. É diamante, rapaz. É poderosa também. Mas vem cá, vem cá, vem cá. Me segue que eu vou te mostrar aqui o que eu fiz aqui pra gente... Agora tem montanha-russa pra simbolocomover em todo lugar. Você vai ver agora. Você vai entender. Vem cá. Ah, é? Desce aqui, desce aqui, desce aqui, pra me mostrar. Tô chegando. Tô chegando. Tá. Vem cá. Opa. Você tá andando. Oi. Chegou o lutador master. Pesando mil quilos. Gui. Me segue, Gui. Tô aqui. Aqui, ó. Beleza. Eu fiz aqui uma montanha-russa pra gente descer, Gui. Também, olha. Só que o duro que eu... Ah, tá. Beleza. Aqui, ó. É automática. Ah, beleza. O Gui vai lá e rouba na cara mesmo. Tchau. Tá, mas vamos lá. Gol. Eu fiz pra gente descer aqui. Rapidão na nossa mineração, Gui. Que eu e o Gui fez, né? E ali embaixo a gente tem de cara a nossa poderosíssima e lindíssima caverna. É, só isso aqui, Gui, por enquanto. É, não tinha muito o que a gente fazer. Eu só fiz isso aqui pra gente vir aqui e minerar fácil, né? Inclusive, Gui, eu tenho uma outra Mining Dream. Você catou tudo. Rapaz. Eu rapei tudo, eu rapei tudo, Gui. Ó, vou deixar você escolher o lugar que você vai colocar, Gui. Pode pegar. Me dá. Nossa senhora. Nossa, eu já sei onde eu vou. Eu já sei. Vai lá, vai lá. Aí você vai colocar. Fala, fala, fala. Eita, pega. Ô, o Gui fez uma boa escolha. Não tem diamante aqui ainda, Gui. Ô, Lucas. Que poderoso. Olha só. Eu tô falando. Aqui tem gosto lá? Não, não, não. É eu. Ah, eu concordo, Gui. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Rose Gold, né, Gui? Uma armadura rosa? Não. Rose Gold dá pra gente fazer anel de casamento. Não é pra casar? Chegou a hora. Não é pra fazer coisa, querido. Não tem que fazer uma festa de casamento. Tem que fazer tudo. Vamos começar a praticar. Eu quero esses noivos, burieto, tá bom? Calma, calma. Quem vai ser o noivo? Quem vai ser a noiva? Eu. Eu vou procurar um terno. Falei errado, desculpa. Eu vou procurar um terno. Eu acho que eu tenho que ser o noivo. Você tem que ser a noiva. Por quê? Porque eu quero mostrar pro pessoal como é que funciona esse negócio. Só que eu não quero ser uma mulher, não. Eu quero ser pra um homem. Não tem problema. Eu vou ser o homem e mulher. Você vai casar com o homem e mulher. Querer casar, casar, não quero, na verdade, né? Agora que eu pensei. Mas, né, fazer o quê? Vamos casar, né? É que o Gui tá falando, rapaz. Ô. Não, Maoni. Tem que começar devagar, sim. Pode ser assim, não. Pode casar de cara, não. Se você quer casar comigo, então, toma aqui, Gui. Faz o anel, faz o anel. Vai lá, faz o anel, que um outro dia... Não, não aceito que eu não quero casar agora. Tenho que casar com festa, tem que ter tudo. Não, não. Eu sou uma noiva existente. Então tá bom, então. Eu vou ter que chamar alguém pro professor de noite e falar... Guilherme, tu quer que vocês casarem comigo? Isso aí. E tem que ter festa. Que não. Tem que chamar todo mundo. Chamar festa. Apesar que isso é muito estranho. Mas tudo bem. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada, gente. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijão no like. Ou melhor, agora que a gente tem luva, dá aí o seu luvada no like. Dá um socão no like aí, rapaz. Dá uma... Dá uma guilutadora no like. Dá uma luvada no like, rapaz. Então, um grande abraço. Valeu, falou e... Tchau, fui!